O homem é preso após tentar roubar a moto na orla de Aracaju. Quem conta essa história é o repórter Marcos Couto. Bronca na tela. Cláudio, um homem foi preso em flagrante ao tentar roubar uma motocicleta. Ele estava acompanhado com um comparsa. O cidadão tentava sair com a motocicleta ali próximo aos arcos na orla de Atalaia, quando foi surpreendido pelos dois marginais que estavam armados com uma faca. No momento da ação criminosa, um policial que estava paisana passava pelo local, avistou a ocorrência e deu voz de prisão. Os dois indivíduos saíram correndo, mas levaram a carteira ao porta-cédula da vítima. A polícia então foi acionada e o batalhão de turismo entrou em ação e conseguiu prender um dos dois elementos. Você vai acompanhar agora detalhes com a capitã Giovanna, que faz parte do batalhão de turismo da polícia militar. Esta ocorrência ocorreu por volta das 14 horas, na Avenida Santos Dumont, nas imediações do Mundo da Criança. Dois indivíduos, mediante uso de faca, subtraíram da vítima um aparelho celular e sua carteira. Tentaram também subtrair a moto, mas não conseguiram porque populares se aglomeraram no local. E no momento estava passando um policial. Estes populares pediram apoio do policial para que não teve sinal ocorrência. O policial conseguiu deter um dos indivíduos e o outro conseguiu empreender fuga. O policial então solicitou apoio da guarnação policial. As equipes da Tubarão 01 e Tubarão 05 foram enviadas ao local. E ao chegar, efetuaram diligências na área no sentido de localizar outro indivíduo, mas não localizaram. Localizaram, mas no terreno baldio, nas proximidades, localizaram o material subtraído da vítima, que foi o aparelho celular e a carteira. Bem como o instrumento utilizado para cometer o delito, a faca. Então, todo o material apreendido, a vítima e o autor foram condizidos para a delegacia de roubos e furtos. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, diretor da Central de Flagrantes, repórter Marcos Couto. Eu aprendi uma palavra nova aqui no Ponto Eletrônico. Meu nome é cachimblema, é cachaça, chifre e problema. Aprendi agora essa palavra. Eu não conhecia, mas o idioma português é assim, né? A gente estava falando sobre o caso aí do traficante que estava com a mulher do outro aqui no hotel em Aracaju. Coronel, vamos falar do caso da prisão aqui na cidade. É importante as pessoas que sofrem uma ação, de um assalto, de uma tentativa, que informe imediatamente a polícia através do 190. É o telefone de emergência para que as viaturas possam ser informadas do crime, bem como as características daqueles que praticaram o crime. É importante as pessoas lembrarem que muitas das vezes ficam agoniadas quando ligam para o 190 e o operador solicita muitas informações, características, qual era a moto, qual era a cor, a cor da roupa. E as pessoas às vezes não compreendem a necessidade de se passar essas informações para todas as viaturas que estejam na região. Então, tenham essa compreensão, é importante porque o policial vai focar, vai direcionar as suas buscas naquele indivíduo que praticou o delito com aquelas características. Então, cor de motocicleta, modelo, tipo de roupa, cor de capacete, isso são informações importantes para serem repassadas para a polícia no momento da ligação, Cláudio.